Eu fiquei 48 horas no novo evento do Blocks Fruits para tentar conseguir as melhores frutas, então eu quis tentar minha sorte e saber se eu vou ganhar mais frutas boas nos presentes girando frutas aleatórias ou em raid pirata. Então eu já vou avisando que se eu pegar as melhores frutas eu vou liberar o servidor pra vocês, então já deixe seu comentário aí, libera o server e me desejem boa sorte. E aí meus nobres, ui para mais um vídeo de Blocks Fruits e hoje, cara, tá vendo aquele tempinho ali rolando, mano? Hoje nós vamos fazer uma verdadeira baguncinha aqui nesse servidor. Eu simplesmente vou ficar aí por dias girando nessa bagaceira desse evento e simplesmente eu quero saber qual vai ser a minha sorte aqui, cara. Eu vou ter mais sorte nesse evento, mais sorte rodando frutas lá na mansão, girando frutas, ou eu vou pegar melhores frutas lá na raid pirata, rapaziada. Mano, bora logo aqui que já vamos girar a primeira fruta. E eu espero que venha alguma coisa boazinha logo no começo. O presente caiu, mano, a rapaziadinha aqui do meu servidor já tá toda aqui. E os presentes já vão aparecer, cara, e eu espero que eu consiga alguma frutinhozinha braba, mano. Já pensou, mano? Na primeira vez que eu tô girando essa bagaceira aqui. Opa, vou pegar esse aqui. Nossa senhora, mano. Fiquei sempre até aqui, beleza. Tá, rapaziada? Vamos ver a minha primeira sorte... É... Fruta da chama, mano. Tá de sacanagem. Nossa, galera, o Rox conseguiu um adobe, cara. Que isso? Isso sim que eu chamo de sorte, galera. Só eu que não tenho essa sorte. É minha. Beleza, já pegamos a primeira frutinha como presente e agora nós vamos girar aqui, cara. Uma frutinha aleatória e o que será que vai vir? Fruta do giro. Ah, mano, já vi que o negócio vai ser difícil. Ó, acabou de cair mais um presente aqui. Vamos ver o que vai vir, rapaziada. Belezinha, mano. Olha o Rox de novo, mano. O Rox pegou um adobe. Eu confio, galera. Eu confio que eu vou pegar um... Ah, giro. Eu confio que eu vou pegar uma... Mano, eu não vou nem falar. Ah, mano, a giro tá me perseguindo, mano. Só pode ser isso. Galera, eu acabei de perder uma raio de pirata, então vamos girar aqui de novo. Ih, fruta da mola. Que merda, hein? Tá, rapaziada. Vamos voltar aqui aos presentes. Faltam poucos segundos. Já anunciou pra geral ficar nesse círculo. O círculo do azar, galera. Porque ninguém pega nada bom nessa bagaceira aqui, mano. Ó, caiu o presente. Já avisei que vai dar merda isso. Estoura caixinha pra gente pegar. Beleza, mano. Estourou, estourou, estourou. Vamos aqui. Nossa senhora, o cara foi mais rápido. Vamos abrir aqui, rapaziada. E, mano, a fruta da mola de novo. Desgraça! Então agora nós vamos para a nossa primeira raid pirata. Porque, por algum motivo, eu perdi duas raids piratas. Então eu tô fazendo a minha primeira raid pirata agora, mano. E eu tô com a kitsune aqui. E eu vou amassar essa raid, mano. Tô com fé que eu vou pegar uma leoparde aqui nessa raid, mano. Vocês vão ver. Tá, vamos destruir esse tanque vagabundo aqui, beleza? Vem a frutinha, ó, mano. A fruta do gelo. A melhor fruta até agora. Então se a gente for calcular as melhores frutas até agora, mano. A raid pirata já me deu uma gelozinha aí. Então, rapaziada, bora continuar essa bagaceira aqui. Tá faltando aqui quatro segundos para o presente cair. Eu tô sentindo uma boa energia, mano. Dessa vez vai vir uma frutinha boa, mano. Bora esperar, beleza? Ó, o presente zão caindo. Toma. Quando essa caixa estourar, cara, eu vou pegar, no mínimo, no mínimo, uma mamute. Não, no mínimo, uma buda. É, beleza. No mínimo, uma buda. Eu vou nesse, eu vou nesse aqui, nesse rosinha aqui, mano. Eu tô sentindo que esse rosinha é a fruta do magma. É, galera. Não é tão ruim assim a fruta do magma. Foi a melhor fruta que veio até agora nesse evento de presente. Ó, a rapaziadinha também pegou umas frutinhas, mas nada demais, mano. Fruta da luz, magma, borracha, beleza. Tá, e agora nós vamos girar aquela frutinha aleatória. E vamos ver o que vai vir, rapaziada. É, mano. Veio o espinho, novamente, uma fruta meia boca. Mano, a sorte parece não estar comigo nesse vídeo. É sério, cara. Veio azar no jogo, azar na sorte, azar no azar. Belezinha, galera. Mais uma vez aqui nessa brincadeira. Eu vou nessa caixa, mano. Pegaram minha caixa. Calma, calma. Tá ali, a rosinha ali. A rosinha tá livre. Bora aqui nessa caixinha. E veio a fruta da chama, mano. Ah, não. É sério, Bloxfut. Vocês estão mesmo fazendo isso em pleno Natal, cara. Sei lá. Pô, esfriar a cabeça aqui nessa raid pirata. Que eu tenho certeza que aqui, mano. Eu já peguei logo de cara a Ice. Então, ó, mano. Alguém girou alguma frutinha e deixou aqui. Bora começar derrotando esses NPC vagabundo aqui com o Hip Indra. Belezinha, belezinha. Tô solando aqui, mano. NPC aqui não sobrou nada. Vai ser todo mundo exterminado. Beleza. Uma fruta. E eu peguei a fruta da Spider. Caramba, rapaziada. Até que, enfim. Pelo menos uma frutinhazinha que dá pra considerar ser um pouco melhor do que as outras, cara. Sim! Ó, galera. Essa aqui se chama Dancinha da Sorte, mano. Quem deixar o like nesse vídeo agora, nesse momento, quando for girar uma fruta, tanto nesses presentes aqui, ou em raio de pirata, quando for pegar, ou girando lá uma fruta aleatória, vai pegar alguma fruta mística em um desses eventos. Mas do que que esse cara tá falando? Bora lá, rapaziada. Beleza. Dois presentinhos aqui pra nós. Vamos dar uma giradinha. Fruta da bomba. É, galera. Esse evento tá memes, mano. Ainda mais agora que eu passei minha sorte pra vocês. Aí eu não sei se eu vou conseguir pegar alguma fruta boa aqui, não, cara. Mais um giro aleatório. E eu espero que dessa vez não me decepcione. Ah, mano. Fruta do Magma. É, o jeito tá sendo solar essas raio de pirata, mano. A única coisa boa que tá acontecendo é essa raio de pirata, mano. Já veio uma... duas frutinhas boas aí pra mim. E espero que dessa vez não fale novamente. Chegamos no tanque, bora solar ele, mano. E dessa vez, beleza. Cadê? Falta algum? Não. Ih, mano. Caraca, rapaziada. Nem ferrando, mano. Veio, cara, veio a fruta do T-Rex. Simplesmente a fruta do Dino, mano. Eu falei pra vocês, mano. Essa raio de pirata tá abençoada. Você tá doido, galera? Essa aqui eu vou armazenar, mano. Porque eu vou fazer umas tradzinhas com ela depois. Eita que essa raio de pirata tá meio abençoada, viu? Presente caiu. Sinal de fruta ruim que vai vir, cara. Eu já tô sem esperança. Porque simplesmente... É brincadeira esse evento, mano. Vamos abrir aqui. Beleza? Daqui o presentinho. Vamos que vamos. E ver... Nossa senhora. Bomba! Que se espor dessa bomba? E galera, a partida aí foi só azar. E mais azar. E mais um pouquinho de azar. Ah, velho. Na moral, veio o giro. Ah, desisto, mano. Veio o rocket. E galera, a única coisa que a gente tá salvando aqui, cara, é raio de pirata e... Mano, barreira. O que será que vem agora, galera? Fruta do gelo. Ah, mano. Veio chama. Fumaça. Ah, cara. Fruta da luz, mano. Todo mundo consegue isso. Espinho de novo. Ah, veio barreira. E galera, o Ian começou a girar aqui comigo pra ver se algum de nós dois tem mais sorte, cara, porque eu, pelo visto, olha isso, acabei de pegar uma mola e olha só o tanto de fruta que a gente já tá jogando aqui, cara. E galera, já tem bastante fruta acumulada aqui, mas nenhuma que preste. Fica só, mano, nas frutinhas do chão aí, cara. Raio de pirata tava abençoada e rocked. Que isso, cara. Nem a raio de pirata tá salvando, mano. Mas galera, pelo menos aqui na raio de pirata a gente ainda conseguiu pegar um at-rex, cara. Então eu acho que a raio de pirata tá vencendo até agora, pelo menos no nível de sorte. O que eu te peço, evento, é que você traga um presentezinho bom, cara. Porque eu acho que nesse evento ninguém pega nada bom. Mas galera, me diz aí, mano. Vocês conseguiram alguma frutinha boa nesse evento já, galera? Porque até agora tá difícil aqui. Tá, mais um presentezinho aqui vai ser aberto e... Fumaça. Vamos ser mais otimistas. Nesse giro eu vou pegar no mínimo uma fruta mística. No mínimo... Ah, caramba, mola, mano. Mano, vamos botar aqui na coleção da mansão, cara. Olha a cacetada de fruta que eu e o Ian já girou, mano. Se liga só, mano. Não tem condição. Beleza, mano. Vamos mais uma raidzinha pirata aqui. Possa ser que dessa vez a gente consiga algo especial, que eu já tô no ódio. E mais uma fruta veio... Caralho, borracha, mano. Galera, não tô contando os giros, mano. Eu vou pra mais um giro aqui. Eu simplesmente tô girando e... Opa! Consegui uma love, galera. Será que isso é algum sinal, mano? Pra me dar esperança de que algo melhor virá? Não! Não! É, galera. Naquele momento em que eu passei a minha sorte pra vocês, o azar reinou no Bloxfruits. E não importava o tempo que eu fosse, aonde eu fosse e o quanto eu girava, as frutas sempre vinham as mesmas, as mesmas e as mesmas. E a única coisa que eu estou fazendo foi... A vontade de rir é grande, mas a de chorar é maior. Caralho, eu sou um merda, meu irmão. É, galera. Essas foram todas as frutas que eu consegui aqui em raid pirata. Já essas foram todas as frutas que eu consegui na mansão, girando todo esse tempo. E essas foram todas as frutas que eu e o Ian conseguimos no total. Esse vídeo deu muito trabalho pra eu me pegar apenas uma fruta boa. Então, galera, eu acho que, no mínimo, o cara mais azarado do Bloxfruits merece o seu like. E aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho e me desejem sorte da próxima vez.